A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Certains sails ne sont pas du tout Pøtesse avec Zeus Comme WHO Union Que design が . . . O que eu estou fazendo é que você está fazendo isso? Eu vou fazer isso. É isso aí! É isso aí! É isso aí, gente! Eu estou fazendo isso aí. Ela me lembra que não tem dinheiro. Ela me lembra, ela me lembra. 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 Eu não conheço a mamãe. Você não conhece a sua vida. Você não conhece a sua vida. Good morning everybody. I'm doing my job. The other thing I do, the other thing is my dad is to bring me a baby. I love this. The process is a lot of interesting things. Marlboro is going to be very hard. It's a garag and it's a good morning. I know my husband and my girlfriend O que é o que é o que é? Amém.